Oi gente, voltei! Dessa vez vou fazer o pudim no pote que vai direto no congelador. Eu vou usar uma gelatina incolor de 12 gramas, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e a mesma medida de leite da caixinha de leite condensado. Para a calda eu vou usar uma xícara de açúcar e meia xícara de água. Primeiro eu vou começar fazendo a calda, vou colocar a xícara de açúcar e vou esperar derreter. Olha só gente, meu açúcar já derreteu, agora eu vou colocar meia xícara de água. Agora eu vou ficar aqui mexendo até derreter tudo de novo, porque eu quero a minha calda um pouco fina. Se eu não colocar água, ela vai ficar grossa. Aí eu coloco a água já derreteu todas as pedrinhas do açúcar, agora eu vou desligar e esperar esfriar. Quando tiver um pouquinho morno, aí eu coloco nas forminhas. A minha calda já esfriou, ela tá um pouco morninha. Agora eu vou pegar duas colher da calda e colocar aqui no meu potinho. Eu comprei esse potinho gente em forma de pudim, ele já vem com a tampinha. É bem bom e bem prático de fazer esse pudim assim no potinho pra vender, porque já vem com a tampinha. Vocês não coloca com a calda quente não, porque é plástico pra não derreter. Tem que deixar esfriar ou ficar morninha. A minha tá morna. Pronto, já terminei de colocar em todos os potinhos. Gente, cada potinho desses, dá pra vocês vender de 4 a 5 reais, dependendo da região que vocês moram. Agora, eu coloquei em 10. Agora eu vou fazer o meu pudim. Agora eu vou colocar aqui a gelatina incolor no leite morno. Eu só mornei o leite, tá gente? E vou mexer e deixar aqui hidratando. Vou colocar aqui no liquidificador. Vou colocar a caixinha de leite condensado. Ah gente, o meu creme de leite é caseiro. Eu sempre faço todas as minhas receitas com esse creme de leite caseiro. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês. Do leite condensado caseiro e do creme de leite caseiro. Agora, eu vou colocar a gelatina. E vou colocar umas duas colheres do mel que sobrou. Eu vou colocar pra dar uma cor no pudim. Se vocês não quiserem colocar, não precisa colocar. Coloquei uma, duas, agora eu vou colocar mais uma. Três. Três, tá bom. E vou bater. Pronto, gente. Eu bati aqui por uns 2 a 3 minutinhos. Agora, eu vou colocar aqui na forminha. Gente, visita e se inscreva no canal Jesus Cristo Te Fala. Ela sempre vai ter uma palavra de Deus que vai falar o coração de cada um de vocês. Eu sempre deixo o link nos meus comentários. Ah, vou mandar um beijo pra Erislane Soares, que ela me pediu. Beijo pra você, linda. É, deu pra fazer 10 potinhos. Agora, eu vou levar no congelador. Quando tiver no ponto certo, eu volto pra mostrar pra vocês. Já ficaram prontos, já tirei do congelador. Agora, eu vou desenformar aqui pra vocês verem. Eu vou pegar a faquinha e vou passar aqui dos lados bem de leve. É bem fácil, gente, pra desenformar. Bem fácil mesmo. Agora, eu vou pegar aqui o prato. E vou desenformar pra vocês verem. Olha só, gente. Que delícia que fica. Fica muito gostoso, gente. Eu vou provar aqui pra vocês verem. A consistência dele é essa aqui, gente. Olha só. Muito gostoso. Hum! Que delícia. Muito bom mesmo, gente. Derrete na boca. Fica muito gostoso. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto